Fala pessoal, Shark e Tuchinera chegando pra mais um vídeo aqui no canal e é um vídeo de avisos e anúncios, então vamos começar aqui por avisos rápidos. O primeiro é o da Liga Mega Gen que tá rolando já, pessoal. A Liga começou no final do mês de abril e vai rolar aí até o final do mês de julho, até dia 29 do sete. Então vocês podem se inscrever ainda, tá no comecinho da Liga. E é uma Liga bem temática feita lá pelo pessoal da Mega Gen. Você tem que passar pelos trials, passando pelos trials você vai enfrentar a Elite 4 lá deles e passando pela Elite 4 você enfrenta o campeão da última liga, mano. Eu não lembro quem é o campeão da última liga aqui. Ah, não sei se tá aqui no post. Não, aqui só fala o vencedor da quarta, não sei, da quarta temporada, não falo da quinta. Mas enfim, a Liga tá rolando, pessoal. Recomendo que vocês vão lá. É uma Liga bem divertida de participar dos trials, são bem específicos mesmo e tipo, vai ser divertido. É um formato bem diferente e é bom pra você testar suas habilidades. Então, pessoal, Liga Mega Gen está em ação aí. Vocês podem se inscrever, é só criar uma conta aqui no site deles da Mega Gen. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. A outra coisa sobre a Mega Gen que eu tenho que falar é sobre a segunda rodada do Mega Cup Intergrupos. Infelizmente, por conta daquela atualização que teve recentemente no jogo lá do 3DS, em Sun and Moon, os replays antigos eles acabaram ficando inutilizados. Então, os replays da segunda rodada, nenhum passou, velho, por causa dessa atualização. E eu não consegui mostrar aqui pra vocês. Então, a segunda rodada não vai ter, então o próximo vídeo que tiver do Mega Cup Intergrupos já vai ser com a terceira rodada. Eu só tenho que confirmar qual foi o placar da segunda. E agora, vamos aos avisos interessantes do canal, velho. Bora lá, bora lá. Começando pelo Torneio 12K. O Torneio 12K vai rolar aí, finalmente, porque... A gente já tá chegando a 3 e eu não fiz o 12 ainda. Mas o Torneio 12K vai rolar essa semana, no sábado, dia 27 de maio de 2017, a 1h da tarde. Horário de Brasília, pessoal, vai rolar dia 27, sábado, 1h da tarde, aqui no canal, vai ser em live. E esse torneio vai ser um pouquinho maior do que o outro. Ouvindo pedidos de vocês, e também porque esse torneio tem um prêmio um pouquinho melhor, porque eu vou dar pro campeão do torneio aquele starter deck do Solgalho, que eu abri aqui recentemente no canal. Por conta disso, eu vou fazer um torneio com 64 pessoas e não 32. Mas, aqui no canal, na live, eu só vou fazer a partir da segunda rodada. A primeira rodada vai ser em off e vocês vão ter que ir atrás dos seus adversários. Então, deixa eu explicar aqui como é que vai funcionar. O torneio vai ter 64 pessoas, vai ser no sábado, 1h da tarde, dia 27. E as inscrições desse torneio vão rolar hoje, às 9h da noite, velho. Às 9h da noite, 24 de maio, quarta-feira, às 9h. Esse post aqui vai sair lá na minha página do Facebook. Se você não segue minha página do Facebook, vá lá, porque é lá que vai sair esse post. Nesse post aqui, quando sair às 9h da noite, você só vai vir aqui no post e comentar o seu nick certinho do showdown. Por exemplo, João das couves e hashtag Shark 12k. É só isso que você tem que comentar nesse post quando sair aqui na página 9h da noite. Você comentando isso, você já vai estar concorrendo a uma chance aí de participar do torneio. Se você for um dos 60 primeiros a comentar nesse post, você está automaticamente dentro do torneio aqui do canal. Tem só 60 vagas disponíveis, porque as outras 4 vagas são para os 4 primeiros colocados do último torneio. Que foi o campeão, o Xamã de Humano. O segundo colocado, o Bruno de Lucas. O Vitor Maia, que foi o terceiro. E o quarto colocado aí, que foi o Pedro Henrique. Então, esses 4 aqui estão automaticamente no torneio. Caso eles não apareçam, aí sim essas outras 4 vagas vão ser liberadas. Mas as outras 60 vagas, pessoal, é para os 60 primeiros que comentarem nesse post aqui. Que vai sair hoje, às 9h da noite, aqui na minha página do Facebook, velho. Na página do canal do Facebook. Então, assim você se inscreve no torneio. E uma vez que você esteja inscrito e que essa chave aqui esteja toda preenchida, eu vou começar. Eu vou dar um start aqui no torneio. O torneio ainda não começou. Mas quando eu estiver com todas as vagas preenchidas aqui, eu vou dar um start. E você tem que desafiar o seu adversário. Tipo, você tem que dar um jeito de encontrar o seu adversário. Seja no Showdown ou pelo Facebook mesmo. Você procura lá pelo post mesmo das inscrições. E vocês tem que fazer a primeira fase, que vai ser VGC 2017. Numa melhor de 3, pessoal. Então, vocês fazem essa melhor de 3 entre vocês. E me mandam os 3 replays para eu atualizar a chave até sexta-feira à noite. Então, sexta-feira à noite, eu vou tentar fazer uma live. Para ver se está tudo certinho, quem me mandou replay e quem ainda não me mandou. Aí nessa live, pessoal, eu vou ver se está tudo certinho mesmo. Para no sábado a gente continuar a partir da segunda fase certinho. Porque eu quero que no sábado a gente só faça a partir da segunda fase, que é o monotype para frente. Essa parte do VGC eu vou tentar fazer em off mesmo. E se estiver tudo certo, na sexta, no sábado, uma hora da tarde, a gente continua o torneio a partir do monotype. Então, sexta-feira, eu vou fazer uma live rapidona só para ver se está tudo certo. Se tiver alguma coisa errada até sexta-feira, se o adversário sumiu ou alguma coisa, a gente resolve até sexta-feira à noite. E aí no sábado a gente continua o torneio com os 32 que passaram da primeira fase. Então, esse vai ser o torneio. O resto das fases, eu só adicionei uma fase nova, que na verdade duas, né? VGC é a primeira. E o NU, como lançaram a Tier NU agora, aí da Smogon. NU vai ser a terceira fase do torneio. Vai ser a VGC monotype NU, RU, UU e OU. Dessa vez, velho, eu estou ansioso para ver as batalhas de NU, porque lançaram recentemente, velho. Ele está muito tenso, porque tem muito Pokémon forte em NU. Eu quero ver como é que vai ser. Então, o resto das fases são todas melhores de um. É só a primeira fase e a última, que vão ser melhor de três. Deixa eu até ajeitar essa daqui, que você também é melhor de três, pessoal. E fora isso, mano, esse aqui vai ser o torneio. Eu estou ansioso para ver como é que vai ser o torneio. Então, lembrando, pessoal, quarta-feira vai ser o post da inscrição. 24 de maio, 9 horas da noite. Você vem, coloca seu nick do Showdown aqui, mais hashtag Shark12K. Se você for um dos primeiros aí, um dos 60 primeiros, você vai estar automaticamente nessa chave. Eu vou dar um shuffle aqui nos participantes para randomizar tudo. Tipo, eu vou randomizar tudo. E depois eu vou começar o torneio. Uma vez que eu tenha começado, você vá atrás aí do seu adversário. Desafia ele numa melhor de três no formato VGC 2017. Pega os três replays, me manda lá pela página do Facebook mesmo. Você pode mandar por mensagem e só fala quem você é. E aí, eu atualizo a chave. Na sexta-feira eu só confirmo se está todo mundo certinho. E no sábado a gente continua o torneio a partir da segunda fase. E assim vai funcionar o torneio 12K aqui no canal. É até legal que a primeira fase seja melhor de três e seja em off. Porque pelo menos todo mundo joga três batalhas pelo torneio. E já é um formato diferente já de torneio, velho. Sendo que vai ter VGC no meio, velho. Vai ser bem legal. E eu estou ansioso para ver como é que vai ser, mano. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. A última vez que eu fiz com 64 pessoas, deu bastante trabalho. Mas eu espero que dessa vez seja um pouquinho mais sossegado, mano. Então, esse aqui vai ser o torneio 12K, pessoal. Então, eu espero vocês no post de inscrição na quarta. Vocês na live de sexta-noite. E no sábado, a partir da 1 da tarde. Então, esse aqui é o aviso sobre o torneio 12K. E o último aviso. Esse aqui é especial, mano. Que é sobre o Discord do canal. Que muita gente estava pedindo, mano. Então, eu acabei criando aí o server do canal. O link está na descrição do vídeo. O link para você acessar o server aqui do canal. E como vocês podem ver, eu não uso muito o Discord, velho. Então, quem vai usar mais isso aqui vão ser vocês. Mas eu preparei algumas coisas aqui. E de vez em quando eu vou entrar para dar uma olhada. Mas aqui tem a sala dos bem-vindos. Tem a sala dos avisos que eu vou postar. Tanto sobre avisos do canal. Quanto dos vídeos do canal novos que vão saindo aí. Aqui é a sala do geral desocupado. Que é aqui para vocês conversarem o que vocês quiserem. Tem a sala dos memes, velho. Tem a sala específica para os memes. Porque eu sei que tem muito meme. Eu que rola por aí, velho. Então, parem de spamar na Mega Gem, na minha página. Venham postar aqui. Porque aí dessa vez eu vou ver. Aí tem uma sala também de batalhas. Trocas e pedidos. Tipo, se você tiver pedido de Pokémon. Ou se você quiser trocar algum Pokémon. Venha nessa sala aqui e converse com outras pessoas. Para você trocar Pokémon, velho. Dúvidas sobre Pokémon também. Dúvidas simples. Seja do jogo. Seja de Moveset. Enfim. Venham perguntar nessa sala. Sugestões e críticas do canal. Para você vir aqui e dar sugestão. E tem a sala da baladinha. Mas é a sala de controle da baladinha, velho. Eu vou fazer alguns... Alguns inscritos do canal virarem DJs aí do server. E o cara que é DJ pode colocar nesse server aqui de música. Ligar o bot de música. E ficar tocando as músicas que o povo quiser. Aqui na sala da balada, velho. Acho que vai ser divertido. Vamos ver se dá certo ou se o povo vai zoar muito. Mas enfim. Esse aqui é o server do canal do Discord. Vejo vocês lá, mano. Eu vou estar de vez em quando online aqui. Vendo o que vocês estão falando. Enfim. Discutindo sobre o canal. E esses são os avisos de hoje, pessoal. O server do canal. O torneio 12K. E sobre a Liga Mega Gen aí. E sobre o Mega Cup Intergroups, pessoal. Então, se vocês estão ansiosos pelo torneio. Pelo novo server do canal aí. Então, velho. Ah, calma. Já deixa aquele like embaixo. Se inscreva no canal. Me esqueça de deixar os seus sociais. Compartilhe seus amigos. Seja que os amiguinhos. E lembra não perdendo nenhum conteúdo. Fique de olho no Tubarão.